E nesse vídeo vamos falar aqui do WhatsApp e de novas funções que estão chegando, talvez você atualizou e não percebeu. Vou contar com joinha, deixa o like, é muito importante, carimba aqui o like nesse vídeo. E sem mais enrolações, vamos começar aqui com uma coisa que a gente faz muito, talvez é mandar uma mensagem, vídeo, foto, se arrepender e apagar para todos. E o WhatsApp vai aumentar o tempo dessa função. O tempo normal acho que é 1 hora e 8 minutos. E o que tudo indica é que a partir dessa nova versão beta 2.22.4.10, o WhatsApp vai aumentar para 2 dias e já está liberando para algumas pessoas esse novo tempo aí. E com isso então a gente ganha mais tempo para se arrepender de alguma coisa enviada e apagar para todos no WhatsApp. A segunda coisa é a respeito do suporte, não sei se vocês perceberam, mas foram tiradas algumas opções e depois voltou de novo para você poder fazer uma reclamação e conversar no suporte online do WhatsApp. E com isso, entrando aqui em configurações, ajuda, temos aqui o fale conosco, que você pode escrever aqui o problema, podemos incluir dados técnicos aqui do aparelho e depois avançar aqui embaixo. E aqui então temos alguns artigos que você pode ler, e mais embaixo a opção mais importante, que é você poder conversar com o suporte do WhatsApp. E assim a gente pode conversar diretamente com o suporte, né, e corrigir algum tipo de erro no nosso WhatsApp, como essa semana. Muita gente reclamou do WhatsApp estar fechando sozinho. E para você que não ficou sabendo, essa semana foi disponibilizada uma atualização para corrigir esse erro. Caso você não tenha atualizado, entra aí na GoPlay, na PlayStory, atualiza o seu WhatsApp, que vai ser corrigido, né, esse erro que faz o WhatsApp fechar sozinho, ficar saindo sozinho do aplicativo. E uma coisa que muita gente não percebeu, o WhatsApp começou a liberar, são emojis animados, e a gente tem aqui o coração, né, o exemplo, que a gente coloca no coração vermelho, e ele fica batendo, e dessa mesma forma, o WhatsApp com certeza vai liberar mais emojis, e também uma função que veio na versão beta, saiu, que são as reações, né, a gente teve, na versão beta eu trouxe, depois sumiu, e com certeza foi tirada para poder arrumar alguma coisa, e em breve vai voltar como no Instagram, né, e no Messenger também. Por fim, essa semana também saiu uma notícia sobre o backup do WhatsApp ilimitado, né, que é uma vantagem que a gente tem em cima do iOS, que não tem backup ilimitado, e a gente tem uma notícia que vazou um código, né, que mostra, né, do acordo aí da Google com o WhatsApp, que esse acordo vai acabar, e nós vamos ter o backup limitado, tá, você que usa o WhatsApp, né, que gosta de salvar vídeos no backup e tudo mais, talvez você vai precisar comprar armazenamento para poder ter um backup maior, a gente não vai ter mais o backup ilimitado. Ainda nessa versão, ainda está ilimitado, mas se isso acontecer, eu vou trazer aqui para mostrar para vocês. Conta com o joinha, deixa o like, compartilha, comenta o que você achou, e é isso, pessoal, um forte abraço a todos.